Ó pessoal, aqui é os brindes que eu ganhei hoje no segundo dia de BGS, tem o copinho do SBT, tem essa tipo tiarinha do Mário, sacolinha do Cabal, aí aqui tem o adesivo da Samsung e dois pôsteres aqui do Cabal, são bonitos. Pôsteres do Cabal. Ganhei outra sacolona do Genshin, e aí tem esse pôster aqui do ZZZ, que chama, tem mais coisa do Genshin aqui, uns passaportes bem bonitos, bem legal né, e mais cartões, mais um monte de coisa aqui, do Genshin, do Royal Versa aqui, ó, muito legal. E é isso, hoje foi um dia assim que eu não peguei tantos brindes, porque eu participei de muitas brincadeiras, muitas atividades, vocês viram lá no palco lá, e é isso, foi muito legal, e é nóis. BGS amanhã, mais um dia aí, vai ser muito bom. Aquele abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.